Bom gente, antes de começar aí, já deixando o primeiro de tudo, meu, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde pra quem for assistir o vídeo depois, passar aí essas informações do Corinthians pra vocês, mas antes de começar, falar dessas informações todas aí, vou falar com vocês aqui rapidinho de alguns assuntos. Galera, seguinte, primeiro de tudo, nos últimos dois, três dias aí, até pedi desculpa pra vocês que os vídeos acabaram saindo menos vídeos aqui no canal, esses últimos dias eu tava bem cansado, na verdade eu não tô muito legal ainda e tô me ajustando aí, também fazendo bastante coisa, alterando algumas coisas, sempre pra melhorar aqui a entrega de vídeo pra vocês do canal, o trabalho que eu faço aqui pra poder informar notícias pra vocês dá um certo trampo, esse vídeo mesmo eu fiquei hoje o dia inteiro pensando nele pra produzir, pra poder fazer, pra poder entregar pra vocês de uma maneira legal, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda aí com um like aí, esses dias eu trabalhei pouco, o YouTube dá aquela cancer em mim, mas tamo aí forte, ontem brigadão todo mundo que comentou bastante comentários, acho que mais de 150 comentários no vídeo, a gente falando aí do Corinthians ontem no jogo, enfim, com isso tudo, pedi desculpas aí, que dos últimos dias eu acabei passando menos informações pra vocês, acumulou bastante informação até, então algumas importantes aí, eu acho que eu vou passar pra vocês amanhã, tem umas coisas aí no final do vídeo, vocês viram aí também dessa situação aí com a patrocinadora, eu vou analisar ainda isso aí tudo direitinho, eu ainda vou falar a verdade, não tive como parar pra ler essa situação e vou analisar direitinho pra trazer pra vocês. Bom, galera, quero saber de vocês, como eu falei no começo do vídeo, pra vocês me falarem aí do Memphis, a gente sabe que ele ainda não tá numa condição física boa, mas eu fiquei pensando, analisando essa situação toda, eu acho bem possível que ele seja titular mesmo, vai ter uma parada FIFA, né, grande, bem grande, quase 15 dias aí o Corinthians sem jogar, então eu acho que até o Memphis deve ter conversado com o pessoal e, né, lá em holandês ou em espanhol ou em inglês, não sei, pedindo pra deixar de jogar esse jogo, porque depois vai ficar um bom tempo parado e ele precisa, ele precisa de tempo de campo pra poder melhorar a condição física, dá pra ver que é um jogador de explosão, jogador de explosão precisa muito da parte física alinhada, tenho certeza que ele vai jogar muita bola no Corinthians ainda, acho que naquele jogo contra o rival não era dia de colocar ele, por causa da situação toda, jogador a menos, e ele não dando 100%, mas o cara é diferenciado e vai fazer bastante ajuda. Do Carrilho também, que eu acho que ontem foi em 15 minutos de jogo, eu já tava já aqui sentado assistindo o jogo e nervoso, assistindo, vendo aquilo tudo acontecer e me perguntando por que o Carrilho não tava jogando, eu se fosse o técnico, eu naquele momento ali com 15 minutos de jogo, depois de ter visto como é que tava desencadeando a coisa, eu já tinha feito a troca, já tinha tirado o menino Rian, acabava que ele nem ia ter se machucado se tivesse sido o técnico, eu ia ter tirado ele, até comentei isso ontem aqui em casa, e ter colocado o Carrilho pra ajudar a ajustar o meio de campo, porque o Flamengo, como eu falei ontem, parecia que tava jogando bem, mas não tava jogando bem não, time bem aberto, se o Corinthians soubesse fazer a transição como soube fazer a partir do momento que o Carrilho entrou, tinha achado vários espaços e tinha saído com um resultado até melhor do que a gente possa imaginar lá do Maracana, enfim, tem todas as condições pra virar em casa, e acabou né galera, que confirmou infelizmente aí, uma fratura no tornozelo do Rian, o menino, eu acho ele muito cara a Corinthians, sabe, as entrevistas dele, o jeito que ele fala, a entrega dele dentro de campo, o moleque é muito, muito Corinthians, eu gosto muito desse moleque, e fiquei muito triste de saber que aconteceu isso, eu sei que ele, com certeza, pelo jeito dele aí, ele tava totalmente empenhado em ajudar o Corinthians, principalmente nessa situação toda do brasileiro até o final do ano, ele deve tá bem chateadão, e espero que ele melhore, fique bom logo, e que no ano que vem aí no Campeonato Paulista ele volte destruindo, porque o moleque é pura raça, o menino Rian, que infelizmente aí acabou se machucando. Galera, é isso daí, agradecer vocês, se chegou até aqui mais um motivo pra vocês, se não deixou ainda o like, se já deixou o like vai aparecer o Hypar aí, clica no Hypar também que vai me ajudar mais ainda, beleza? E amanhã eu tô de volta aqui pra falar de Coringão, amanhã eu pretendo fazer dois vídeos pra vocês, tá? Eu tô, como eu falei, me ajustando, fazendo algumas coisas pra melhorar, eu peguei uma mesa nova aqui pra poder ficar mais fácil pra trabalhar, não ficar pra lá e pra cá, também comprei esse controle aqui pra poder, na hora de fazer as gravações aqui, pras lives futuramente também, pra poder fazer as coisas aqui ficar mais legal, enfim, tô me ajustando aqui com as coisas, mas agradecer aí a presença de todo mundo, e larga comentário aí pra gente falar dessa situação toda, eu quero saber o que vocês acharam do vídeo, beleza? Amanhã eu tô de volta, um abraço pra todo mundo, até a próxima e vai Corinthians!